A CIDADE NO BRASIL 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 Ah mano... Que bem focado mano... Ele se fechou para fora mano... E aí Acho meio instahill proca a tempo velho Proca Nossa, ele rearmou Alguém vem ajudar aqui na main, mano Desarmou alguma trap, velho Nossa, nice Caramba, saímos vivo da main, nem ferrando, velho Inacreditável que a gente saiu vivo da main Ah, ela continua em mim, pá Ah, ela continua em mim Pega o Valtz? Mas ela carrega nas X Meu Deus, ele tem algo usado? No Air to Hydra? Só tava dando uma passadinha, né? Por que ele esperou tanto, pai? Bambusa, não? Nossa senhora, ainda bem aquele home Não, o que que foi isso? Aqui eu vou só dropar, mano Nem fodendo que eu vou tentar lupar isso contra esse boneco, velho Não vou enxergar ele na pedra Liga a adrenalina do Bill, por favor Meu Deus, vai dar o pé daqui Oh, hello Nossa, eu dou um like Pode almoçar Caralho, mano Eu queria saber como Como que eu sempre consigo Não conseguir dropar a página Consegui pular, né? Me arrumando esse pranto? Tem que dropar, não dá pra dar a volta Da hora que ele tá ficando blind nesse com o Residual Manifesto O que é que eu tô morto, mano? Eu chego na falha, gente? Eu chego Já teve duas nurse hoje, né? Três Caramba, três nurse, mano Ah, ela veio aqui ver se o ruim dela tava... Vamos embora Vamos embora Caralho, não é Kineira essa nurse, hein? Ah, não Ah, não Kavanagh, galera Continua Entra Entra Cante Ah! Ah Ah Pode ir embora aqui. Pode ir embora. 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 Pode ir embora.